Oi pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Oi pessoal, Prefeitura de Xangrande pessoal, Prefeito Diogo Alexandre trabalhando aqui, é todo vapor pessoal Aí, a máquina tá aqui ligando pessoal, planeando direitinho, que eles já estão longe pessoal Aqui ó, perto da casinha do Murilo aqui ó, casinha da Vale dele, tá vendo pessoal? Aí tem que dar 6 metros de largura aqui pessoal, 6 metros de largura, entendeu? 6 metros de largura, aí a máquina vem aqui pra planear aqui direitinho pessoal Tá vendo? A Prefeitura de Xangrande pessoal, Prefeito Diogo Alexandre trabalhando a todo vapor aqui pessoal Isso é obra pra 10 quilômetros de cançamento pessoal, 10 quilômetros De Xangrande até no Ralhada pessoal Aí, pra passar aqui de frente as casas grandes aqui de Freixeira E a máquina tá aqui desenrolada, eu vou lá mostrar mais a vocês de perto, tá ok pessoal? Tá ok pessoal? Tá vendo aqui pessoal? Tem que deixar aqui uma palma da mão pessoal, o maquinista aqui desenrolado tudo ó pessoal Tá vendo ó? Ó aí pessoal, viva aqui ó É um trem na rentada pessoal, viva aqui ó Isso é a Prefeitura de Xangrande pessoal, o Prefeito Diogo Alexandre aqui na área pessoal Viva aqui ó Olha ali pessoal, o bico da máquina ali ó Como é que ele faz com medo aqui ó Tá vendo pessoal? Olha aí ó Que salto, que salto aí pessoal Viva aqui pessoal Viva aqui pessoal Olha aí pessoal Viva aqui pessoal Retalhista ó Tá vendo pessoal? É fácil, fácil mesmo tá vendo ó O maquinista aqui desenrolado tudo ó Olha aqui ó Olha aí pessoal Como é fácil O maquinista aqui ó pessoal Desenrolado Enrolado tudo Olha aí pessoal Olha aí Prefeitura de Xangrande pessoal eu sei que hoje a lição vai estar trabalhando a tudo com todo vapor vamos pessoal vamos deixar tudo tudo na medida tudo muito estranho aqui valeu pessoal belezinha 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 esse é o caçamento daqui do peixeira caçamento daqui do peixeira só tem feitura de semana tem tudo aqui pegado tem pegado no caçamento aqui não tem preguiça não pessoal tem que trabalhar não por favor eles querem terminar logo pessoal querem terminar esse ano a obra aqui 10km de engatamento 10km de engatamento 10km de engatamento olha aí aqui ai pessoal temOC Essa aqui é frente a casinha de Nurila aqui, pessoal. Frente a casinha aqui de Nurila. Pessoal. Prefeitura de sangue. Aqui, pessoal. Tem que ficar com a palma na mão, pessoal. Falando lá. Tá falando. Prefeitura de sonhante. Prefeitura de outro alinhão da cara, pessoal. O maquinista aí que eu tô desenrolado, pessoal. Aí trabalha porque sabe, pessoal. Trabalha porque sabe. Aí sou um profissional mesmo, pessoal. Prefeitura tá bem armada de maquinista. Vem, pessoal. Aqui é na vaga de Nurila aqui embaixo. Vem, ó. E aí Não tem ruptura de sangue, pessoal. Que é feite Yoga ali na verdade. Ó, lá. Vê, só. É, ve, só. Aqui não tem ruptura, não, vê, só. Vê, só. Ó, lá. pessoal vai tirar mesmo que tem que dar 6 metros de latura 6 metros de latura uma pedra mesmo que tem aqui embaixo tá vendo ó, olha o pneu como é que faz pessoal tá duro pessoal tá duro vamos arrancar essas pedras na boleza não valeu pessoal né e e e e e e e e O que é o que é o que é o que é?